Final de semana tem, nós vamos para o bolão Eu e casca de bala, derrubar o bolujão Vai rolar muita cachaça e o paredão ligado Cinco horas da manhã e nós botando pegada As jaqueirinhas tudo beba, já tudo entreada Só dá eu e meu parceiro, o casca de bala Eu e casca de bala, eu e casca de bala Nós não pedo a maquejada, nós não pedo a maquejada Eu e casca de bala, eu e casca de bala Nós não pedo a maquejada, nós não pedo a maquejada Sucesso, meu Túlio Milena Só dá eu e meu parceiro, o casca de bala E final de semana tem, nós vamos para o bolão Eu e casca de bala, derrubar o bolujão Final de semana tem, nós vamos para o bolão